Tá bom, escreveu assim, deixa eu ver, Nerds, esse, que porra é essa? Ah, Nerdcast, do SS, é Silvio Santos, foi um dos melhores, acho que ainda cabe uma parte 2, é, logo após a febre do Chuck Norris, do Chuck, tá rindo por quê, hein? Deixa eu ver você rindo aí, hein? Tá me fazendo rir também, peraí, logo após a febre do Chuck Norris Facts, criaram o Silvio Santos Facts, é, Facts, abaixo, alguns deles, vamo lá, o microfone de Silvio Santos é parafusado diretamente às suas costelas, oi, Silvio Santos inventou o Natal, pois não sabia que nome dar para a Telecena de Dezembro, boa, Quando nasceu, Silvio Santos não chorou, deu uma risada, seu barriga deve 14 meses de aluguel para Silvio Santos, ao Chaves, Jesus transforma água em vinho, Silvio Santos transforma qualquer coisa em dinheiro, 70% do peso de uma pessoa comum é água, 70% do peso de Silvio Santos são barras de ouro que valem muito mais que dinheiro, é bom ou não é? Ai, deixa eu afrouxar a calça aqui, dizem que se você repetir Silvio Santos 3 vezes diante do espelho, um aviãozinho feito com uma nota de 100 reais voará para dentro de sua casa, Vai tentando aí, vai tentando aí, seu animal, e finalmente, o último, o derradeiro, quando Deus disse, e que se faça a luz, Silvio Santos perguntou, está certo disso? Tô passando mal aqui, muito obrigado, Silvio Santos!